Aí galera, vocês não vão acreditar na transformação que essas mulheres famosas brasileiras fazem. Olha a cara dela, Luciana Gimenez, feia como sempre. Anitta, muito linda, sem maquiagem e com, mas também feia. Giovanna Antonelli, muito simpática, porém feia. Vamos ver Eliana, toda minha infância assisti a ti, mas você é muito linda. As pessoas acham feia. Ana Hickman, nem parece que você é modelo. Ivete Sangalo, olhe como ela está velha, mas simpática. Xuxa, tu és, pareces uma daqueles wrong term. Susana Vieira, tu, ei, nem tenho palavras para tudo descrever. Joelma, tu és feia. Adriana Galisteu, uau, feia. Marília, Marília Mendonça, linda. Subscreva para mais.